Homens reunidos em um momento de celebração, fé que foi capaz de transformar um momento em algo especial na vida dos participantes do Congresso de Homens da Assembleia de Deus. Os homens da Assembleia de Deus se juntam agora nesse Congresso dos Homens aqui para adorar o Senhor, agradecer ao Senhor e mostrar que é toda uma família que está envolvida. Nós temos o Congresso das Crianças, dos Jovens, das Mulheres, Monte Sinai, de Missões. Estamos nos congratulando hoje os homens da Assembleia de Deus declarando que Jesus é o Pastor, o Senhor e o Rei das nossas vidas. Homens reunidos na mesma fé é um momento muito especial para a Igreja Assembleia de Deus. Esse Congresso aproximou ainda mais os irmãos da denominação aqui de Bragança. No Templo Central, vivenciaram momentos de louvor, oração e acompanhamento da palavra. Um Congresso marcante na vida de cada um deles. O Congresso chegou em sua terceira edição. No Templo Central, a programação reuniu também familiares dos participantes. Na nossa vida espiritual é gratificante, porque a gente se reúne e se prepara o ano todo, desde o início do ano, quando a gente forma a diretoria do campo, a gente começa a visitar as congregações para se prepararem, para que nesse dia de hoje, que nós estamos reunidos para oferecer o melhor para Deus. Então, quando os homens se reúnem, há uma simplicidade no louvor, na adoração. Não que seja melhor do que todos, mas quando cada um se organiza e se prepara, não, eu vou para a casa de Deus para adorar, aí essa é a realidade. A expectativa é para o próximo Congresso, onde louvores e orações confortam os corações. Congresso, onde louvores e orações confortam os corações.